Salve rapaziada, você é louco mano, sexta-feira, distribuidora Kawite distribuidora na garagem, você é louco mano, olha a compra que eu fiz hoje hoje eu gastei em média, quantos hoje? 500 só na distribuidora, na distribuidora a maior que eu pego, eu gastei 6,500 no mercado max gastei 90 e poucos, então eu posso dizer, não gastei mais aí eu comprei cigarro também no outro lugar, gastei uns 670, uns 670 reais essa comprinha tá, peguei 5 caixas de Amistel, peguei 5 de Brahma, 4 de Proibida, 2 de Brahma 18 2 caixas de Corote, peguei sabor Blueberry e peguei o Pinga normal né, puro, que acaba rápido, peguei 2 vinhos, sangue bom 2 litros e peguei esse vinho pequenininho aqui que saiu o que eu peguei ontem e saiu, ontem também, lembrando, é, ontem, é, ontem eu fiz 700, é, ontem eu fiz 700 reais de compra, tá, na quinta-feira, não postei o vídeo ainda, porque eu gravei um dele com a GoPro, daí tem que editar, aqui no celular eu já, entendeu, eu já faço aqui, eu já faço a compra, já faço a compra, tô louco mano, muito gripado, eu já faço o vídeo, já posto na hora, entendeu, sem edição, então é bem mais rápido, ó, comprei 2 fardos de Coca-Cola, comprei 2 vodkas, uma Natasha e uma, é, bala laica, e daí vou fazer os kits, tá, comprei o pacotinho, tá aqui ó, pacotinho pra fazer os kits, lembrando que esses pacotinhos de plástico aqui, transparente, é de 7 litros e meio, tá, 7 litros e meio, comprei, acho que tem 10 unidades aqui, eu paguei 2 reais, então, essa é a compra de hoje, né, sexta-feira, o que eu tenho aqui, já tem bastante coisa, tá ligado, ó, tá gelando, acho que eu coloquei alguma coisa lá no freezer, né, tomara que não tenha congelado, coloquei uma brama de 18, ó, tem bastante corote puro, mas também já, já peguei mais uma caixa, mano, então, já era, né, salgadinho eu comprei 6 ontem, já só tem 4, já foram 2, né, ó, a bebida tem bastante, só que comprei mais, porque agora eu vou fazer uns kits, né, então, pra não ficar tão desfalcado aqui a nossa prateleira, ó, o freezer tá lotadão, mano, isso aí é louco, bastante coisa, de ontem pra hoje eu fiz 1.400 reais de compra, entendeu, 1.400 de compra, então, como meu freezer é 414 litros, então enche rápido, lembrando que daqui pra cá cabe 40 caixas de cerveja de 12, tá, então, eu já tô com, ó, ó, tem uma caixa de armistel aqui, e tem mais 4 latas, então eu tenho mais de 5, mais de 6 caixas aí, de armistel tá saindo bastante, brama tem bastante, proibido acho que tem umas duas ainda, tem mais solta aqui, coca tem bastante, tem um vinho, e aí, então, tipo, o que eu tenho aqui dá pra passar o final de semana, inclusive de essência também dá pra passar o final de semana tranquilo, né, na sequência aí, na sequência faço mais compra, mas, é, nesse estilo aqui dá pra passar tranquilo, beleza? Então, olha só, tem bastante essência, principalmente da Zig, né, então, vou passar o final de semana aí bem tranquilo, não vai faltar nada, beleza? Então é isso, vou descarregar isso aqui, né, vou colocar ali, não preciso colocar pra gelar, porque o freezer tá lotado, mano, então, terminando, tipo, eu vendi uma caixinha, eu vou lá e coloco outra pra gelar no freezer lá de dentro, no freezer da minha geladeira, então, eu vou fazendo assim, sabe, tipo, tirei duas caixinhas desse freezer aqui, vendi gelado, eu já pego, já coloco mais duas lá dentro, gela mais rápido, eu coloco aqui e vou mantendo ali, beleza? Então é isso aí, vou descarregar toda a compra hoje, então, comprei corote, coca, proibida, amistel, brama, hoje eu não comprei escova, porque tem bastante, tá, eu comprei bastante ontem, e não sai tanto quanto a brama, tá? Então, eu comprei as vodka, comprei o vinho, comprei essa colinha e comprei um maço de cigarro, que tá vendendo muito, mano, eu fiz o cadastro na Souza Cruz, porém, não vieram ainda, entendeu? Então, eu tenho que pagar preço de varejo aí, né, nos outros comércios, beleza? Mas, eu não fico sem, né? Vendo em solto ali, já era, e pá, é nós, tamo junto. Então é isso aí, mais um videozinho, nossa distribuidora na garagem de casa, mano, tá indo, hein, vai que vai, não sei a margem de lucro ainda, eu acredito que esteja de 15% a 20%, tá? É, mais ou menos isso que eu consegui fazer, a margem, no início, porém, agora tá bem corrido, eu tô doente, a mulher que cuida mais aqui à noite, eu fico mais nos remédios aí, eu tô doente de gripe, tá, pessoal? Eu tô há uns três dias gripado aí, mano, você é louco, hoje mesmo tô com dor de garganta e não fui no médico, que seria o certo, né? Nosso capacetão, placa do YouTube de um canal aí de trampo, é nóis, tamo, fechou? Já deu quase cinco minutos de vídeo aqui, então é isso aí, qualquer coisa, pergunta pra nós, nosso dia a dia, hoje é sexta-feira, provavelmente eu poste o vídeo de ontem, amanhã, tá? Porque foi feito na GoPro, tem uns takes, tem que editar, e quando eu gravo aqui no celular, é bem rápido, eu já terminei de gravar aqui, eu já posto pra vocês, já era, beleza? Então é isso aí, comprinha de sexta-feira, ó, então tá, o título do vídeo vai ser Compra de sexta-feira para a nossa distribuidora, ou compra de sexta-feira para a distribuidora, é louco, mano, tamo junto, vai que vai, sucesso pra nós, é isso aí, até o próximo vídeo.